Oh, 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 já tá chamando, eu vou logo no embalo, embalado, tá? Igual o coice da bacurinha. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pega a arca. Lixeira, igual a tarado, em praia de nudismo. Oh, oh. Oh. Alô. Alô, Ciso tá aí? Quem? Ciso. Cido. Ciso. Quem? Oh, cadê o Ciso? Não é da casa do Ciso, não. Chama ela aí, por favor, homem. Quem é você? Oh, meu, eu quero falar aí com o Ciso, casado com o Iracema dessa casa aí. Não é Iracema não, aqui na casa do Iracema não. Homem, chama ela aí, você é o que daí, hein? Eu sou o dono da casa, o que é que você quer? Não, o dono dessa casa aí é o Ciso, que ele ligou pra mim. Não, não, isso aqui não é a casa do Ciso, não. Não dá pra chamar Ciso, não? Dá não, porque aqui não é a casa do Ciso, meu amigo, porque você tá falando com o dono da casa. E cadê o dedão, o filho dele tá aí? Você tá falando com o dono da casa e aqui não é a casa de c****** de Ciso, não, meu amigo. Rapaz, eu vou dizer, Ciso, que você tá me esculambando, viu? Eu odeio a você. E se desaparecer alguma coisa aí da casa do Ciso, foi você que pegou, viu? É o que, rapaz? Se sumiu alguma coisa daí. Da onde? É isso aí da casa do Ciso, foi você que pegou. Eu quero, me respeite, rapaz. Eu tô achando que você tá escondendo ele aí. Escondendo quem, homem? Escondendo o Ciso, tiramos o pessoal tudinho aí. Mas é um louco. Vocês estão na casa do Ciso, escondendo eles aí. Eu vou hastear você, viu? Caba sem vergonha. Pois é, deixa esconder o povo aí. Eu tô escondendo ninguém aqui, vagabundo. Tá sim, que daqui eu tô vendo. Diga onde é que você tá, pra mim aí, f*** você, seu cava safado. Rapaz, chame o Ciso, é aí que eu quero falar com ele o jeito, homem. Tá no céu, c***, peraí, abre aí, vem aí, sai dentro. Meu Deus dessas coisas, velho. Abre aí, não tá, não? Aí, vocês estão tudo apelhados, escondendo ela aí, ó. Fala da p***. Isso aí é sequestro, eu tô vendo daqui, viu? Cadê sua mãe? Tá, c***, mãe na esquina, não tá vendo ela, não? Mas tudo em casa, sai na p***. Ah, você tá na casa do Ciso, não grita comigo, não, viu? Eu grito, a boca é mil, diz quando eu quisesse, eu vi a... Ai, não vai no c***, vai lá dentro da p***. Deus te zoada. Fala da p***. Que é isso? A hora do bução. O fenômeno está do ar. Pica, diga, como são. Eu vou ligar pra Ismênia. E lenha. Ela solta assim uns dadinhos, é a famosa buzina. Ah, não. Joga a buzina, assim. Ismênia. Eu vou dizer que, assim, ela esqueceu de fazer a declaração do imposto de renda. Ah, ela me alou. Eu tenho que declarar. Ah, é. A Samuel não tem juízo, bônus. Ame, ame, ame. Alô? Alô, Dona Ismênia, tudo bom? Tudo. Dona Ismênia, eu tô ligando pra investigar. Por que que a senhora deixou de declarar alguns itens na sua declaração do imposto de renda? Assim, a quantidade de roupa, de sapato, quantos carros a senhora tem, quantos quilos de filé compra por dia, tá entendendo? E eu nunca vi, eu não tenho nada não, meu irmão, pra fazer a declaração do imposto de renda. Dona Ismênia, muita gente só nega, aí depois, ó, se a senhora tá rindo, tá com alguma coisa escondendo, né? Não, eu tô, não sabe por que eu tô rindo? Hum? Por que, meu irmão? Eu não tenho nada não. A gente soube que o senhor tem várias calcinhas novas, compradas em Paris, que não der, claro. Ah, eu não tenho nada, minha é toda usada, velhinha, que eu só compro quando, só, só compro uma, duas, quando as outras já tão se acabando. Ah, mas a senhora tem um colar de rubi em casa, não tem? Tenho não. E o colar de pérola? Tenho não, não tenho nada disso. Ah, fora estudinha, a senhora não declarou que era buzinha. Que história bagota. Tu vai declarar essa buzinha, gente, tu tem que soltar gás? Não cê vai declarar c****** seu? Não preciso agora não, viu? Nossa, a buzinha passou cacatinga. Gáss! Eu não vou luar de novo, não. Que mal! Gáss, é só gáss. Homem, homem. Vai tomar no c**o, fia da p**a, viado safado, acaba desmoralizado sem vergonha, cachorro. E buzina, hein? E lascar, fia da p**a, fia da p**a, fia da p**a. Buzina? E não liga mais, não. Declare que você tem a buzina, cobrada. Desmoralizado é tu, irmão. É capurinho, é jajanuno. Um bruto, tá? É praia de amor, que dá? Vai, 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 vai embora. Por aqui, é um c**o, é um oce, é um oce. Eu vou ligar agora pra Laura, eu vou assim, vou ligar lá, eu vou pedir pra ela facilitar um roubo do ladrão. Tá tudo muito difícil aí, pra ela colocar assim os objetos num lugar fácil. Seu ladrão chega pra saltar, coitado, não tem tempo. A pessoa, passa o celular, o celular já tá no fundo da bolsa. A mulher vai tirar batom, vai tirar carteira, vai tirar conta. Às vezes o ladrão pula o muro, quebra um a um, se arranha. Tem que facilitar o roubo pro bichinho, pobre do ladrão. Ele vai segurando lá, gasto na mão, peraí. É, dinheiro bota na mão, o celular é com ele na mão. Na bolsa, mamãe, dê, dê, quando ele roubar, você já disse quanto tempo, ele não tem o trabalho de contar. É, ela é crescida como formiga, despeca. Será, hein? Homem, homem, homem. Alô? Alô, dona Laura? Oi, meu sim, sim. O que foi, hein, dona Laura? Tá ocupada, é? Não, por quê? Era, era, é, 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 que, que eu falo? É, rombo, dona Laura. É o seguinte, a gente aqui é do sindicato dos meliantes, juntamente com os direitos humanos e ajuda humanitária. Sim. E a gente tá querendo pra, assim, facilitar, assim, a vida do meliante, né, pra que não haja tanta morte no meio do mundo, é, que as pessoas, principalmente as cidadonas, donas de casa, pessoas de bem de família, elas facilitam, não é assim que vai dar o objeto, não, mas que ela possa facilitar, que deixassem, por exemplo, um celular perto da janela, pra facilitar a vida do ladrão e aí não ficar perdendo o tempo, conversando, empurrando, trocando o tapa, essas coisas assim, entendeu? Ô, meu filho. Hã? Como é que a gente vai? Mas você tá achando que eu tenho, tenho cara de bomba, é? Não. Escuta aqui, como é que a gente vai deixar o roubo, as coisas que a gente já não tem nada, facilitar pra esse povo? Não, mas facilitando, eu digo assim, dona Laura, um exemplo, a senhora tá com a carteira de dinheiro, né, com o cartão, tudo. Ao invés da senhora, o ladrão, ter que arrombar a porta, entrar dentro da casa da senhora, fazer até o mal, às vezes, a senhora deixa a carteira assim, perto do muro, em cima, pelo de fora mesmo, ele pega e não precisa nem entrar na casa da senhora, entendeu? Meu filho, como é que eu não sei muito, meu filho, olha, olha, se for pra defender a gente, eu combino, agora se for pra concordar pra uma deles roubarem a gente, eu não concordo não, viu? É, que é o seguinte, dona Laura, a gente faz de combinar assim, uma semana, vamos combinar, a senhora faz uma semana, que tem gente que não anda com dinheiro trocado pra facilitar a vida do ladrão, outros não andam nem com dinheiro, né, aí a senhora faz isso durante uma semana, facilita, vê se gosta e continua ou não. É, não quero não, não quero combinar essa história não, viu? Olha, fica com Deus que eu tô com gente de fora em casa e me desculpa, tá, meu filho? Dona Laura, meu nome é Rambo, o nome do Deus, mas meu nome mesmo é Armando. Eu dou minha palavra, que se a senhora deixar alguma coisa fácil assim, ele pega só aquilo, ele não vai entrar e querer pegar outras coisas, entendeu? Eu não, o senhor deixou, quanto mais guardado, melhor o Armando. Mas a senhora não tem como deixar nem uma sacola do lado de fora, ou então assim, a chave do carro em cima do portão, pro lado de fora, assim por baixo. Eu não, não vou fazer isso não, que eu não sou bem, se eu já não tenho dinheiro, ora, ora. Mas, olha, fica com Deus, vai, vai tomar café que tu tá com fome, tá? Vai. Ah não, Dona Laura, eu tô dizendo isso, que tem um ladrão aqui, né, um malhante, né, ladrão, um malhante, que ele disse que já foi aí, mas voltou, porque só tinha açúcar. Como é, meu filho? Ele disse que não pegou nada, porque só tinha açúcar aí, uma formiga comendo açúcar, porque era a senhora, né? Você me respeita, que é melhor, porque o respeito é bom e eu gosto, tá? Formiga? Some da minha vida, que eu não te devo nada. Formiga? Formiga, se quer se perder, cria asa. É, formiga, será, hein? Claro, formiga. Homem, 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 homem. Alô? Oi, tá tudo bom? O que a gente tá falando? É você, é onde é que tá o açúcar, hein, formiga? Na sua... Filho da... Mamãe, você fez como aquela música, mamãe, passou açúcar em mim? Passou nele, pô, hein? Pô, passou nele. Olha, pegou ar, hein? Será, hein? Eu sei, lido minhas coisas, com a mãe, sei o que, sei o que. Não quero facilitar a vida do ladrão, que eu não lido, não lido nada. A formiga pegou ar, a formiga tá beliscando até o vento. Ô, bicho, é bruta. Homem, 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 homem. Alô? Ô, opa, chama aí, formiga, por favor. Chama quem? Formiga, chama ela aí. Formiga? Sim, formiga tá aí, tá bem comendo doce, né? Por que você não vá pra aquele canto tomar lá dentro, seu filho da... Viado, cachorro, crescindo. Ah, me respeita. Respeita o quê? Me respeita, cachorro. Fala o bar. Me respeita, fala baixo o quê, cachorro? Vou botar a venda pra formiga, viu? Pô, você tá ligando pra casa dos outros e passando pit, passando coisa... Você pensa que eu não sei? Eu gravei seu número aqui, filha da... Do quarto juiz. Juiz não? Olha, eu vou dizer o juiz, que você tá ligando pra mim, viu? E eu tô ligando pra você, da onde, seu filho da... Ligou pra mim, querendo passar luz de mel comigo, pra dar o mel às formigas. Ah, tu mano, você quiser. E eu sou doido da minha casa, da minha vida, e sou uma mulher direita. Não sou safado que nem você, o corpo safado, não. Viado. Mas eu tô querendo falar com formiga, laranja, formiga, né? Formiga deve ser você, sua mãe, seu pai, sua mulher, seu diabo que lhe carregue. Ah, eu vou levar veneno pra matar a sua formiga, viu? Você pode matar o diabo do inferno, que eu não tenho medo de nada. Foi uma mulher que eu não tenho medo de matar um. E se você pegar com medo, eu vou dar para a justiça, seu corpo. Pode, eu me ama, amor. Vou dar parte de você, seu filho da... Nessa parte tu vai dar aquela capita? Oi, jararaca. Eu não vou dizer que ela tem uma dica. Tem muita gente que viaja, gasta dinheiro, tem mesa de restaurante, comendo-se lá e davando o porra. Dá vendo até o motorista, dá vendo a água ali. É verdade. Homem, 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 homem. A nona tá pagando o antigo da cora, né? Alô? Alô? Diga. Quem tá falando? Quer falar com quem? Dá pra chamar, por favor, e o neto, por favor? É lá mesmo que tá falando. Não, veja bem. É só com uma dívidazinha, mas é pequena, que a senhora tem aqui. Dezendo? Hã? Não. De jeito nenhum. Olha, a reação de todo mundo é assim. Todo mundo hoje em dia tá devendo. A senhora puxa na memória pra ver se a senhora se lembra algum canto que comprou, prestação. Agora fazer um compro fiado? Ai, me diga uma coisa, o neto, como é que a gente faz? Fazer o quê, rapaz? E o neto, eu tô ligando pra senhora justamente pra saber como é que vai ficar, como é que a senhora vai fazer. Fazer o quê? Que eu não tenho esses documentos atrasados, nada atrasado. Que conversa é essa? A senhora não tem documento atrasado? Não. Se eu saiba, não. Não, se lembre, o neto, alguma coisa assim que você tá atrasado, que esqueceu de pagar. Porque às vezes a gente liga pra casa da pessoa, a pessoa fica com raiva. Mas é melhor a gente lembrar agora que chega na hora e a pessoa não pode renovar, não. Aí a situação é muito pior. Pois eu não devo em nenhum canto. Pode ligar pras casas de comércio, vê se tem meu nome lá. Aí eu queria só que a senhora puxasse na memória e lembrasse qual foi o motivo que a senhora não pagou, eu tô anotando aqui. Não pagou? Sim. Tá bom, eu vou desligar. Não, neto, se você desligar aí complica, né? Não, não tô complicando, eu vou desligar que eu tenho que fazer. Não, mas desligo não, porque a senhora depois a gente, a senhora não pode nem renovar. Primeiro tem que fazer isso por telefone com a gente. Pois é. Olha, então eu não queria nem mostrar, eu tô com uns produtos aqui, dona neto, que a senhora comprou e esqueceu de pagar. O quê? Você tá me escutando, tá direitinho? Tô, tô. Tá escutando, né? Tô, tô escutando. Oi, tá aqui, ó, a senhora é feita uma compra de material de perfume e desodorante, tá aqui, ó. Qual a loja? É a loja, não sei nem o caso, o negócio é porque eu acho que a senhora nem usou o desodorante, nem o perfume que eu estivesse usado. Não era aí o neto que foi durenta. Deixa de ser imundo, truque, respeite de ser vergonzeado. É durenta? Deixa de ser imundo, quer dizer que ele tá no mundo ou fora do mundo? Tá no mundo. Se quiser, eu sou rei, né, professor? Exatamente, doutor. Vou pôr de ser adorante, vou pôr perfume e não uso. Essa fedorenta não tem alta escurta e macia. Eu não vou ligar de novo, não. Vai dar um cheio... Vai dar um cheio no sovaco dela, Carlinhos. Pra cair a venta. Ih, ó, ó, a gente já é joia. Pegou a fedorenta? Homem, homem, homem. Alô? Alô, fedorenta, tá aí? Deixa de ser mal educado, vagabundo, viado, freto, nojento. Que isso? Tem arroz de coisa, doutor. Eu sou muito freco, pelo jeito, como foi? Freco, vagabundo, desocupado, porra, ninguém. Nojento. Nojento. Eu tô chamando de novo, fedorenta. Homem, homem, homem. Homem. Oi? Quem tá falando? É a sua mãe. A nossa fedorenta. A sua mãe, é a sua mãe, é quem é dessa qualidade. Tem a vergonha, cachorro sem vergonha, quem sabe quem sou eu. Ei, vai usar perfume, vai. Vai, manda sua mãe, aquela rap... Deixa de ser fedorenta, tio neto. Que que é co... Cachorro? Vai, que... Que que é isso, fedorenta? Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo O céu está no ar Oh, baby! Capiola! Começando o programa A partir de agora não sai nem por 100 Uma corcada chama Chama na grande papai! Hoje já tem lotado de pegadinhas Você não pode perder Está só humilde a pipoca Será que vai pegar? Você pode também participar Lá no site Acompanhar as pegadinhas Os quadros tudinhos 24 horas por dia www.moção.com.br Hoje é dia do meu Piauí E hoje tem arroz Maria Isabel Lembrando que na Malásia Uma mulher interesseira Foi atropelada por um carro forte Ficou morta e filha Interesseira Lá em Palmas O homem fez mudança de sexo Para não ser condenado Pela lei Maria da Penha Era homem que ficou mulher Não era mais, né? Em Salvador O homem saiu correndo da polícia E disse que foi porque estava com diarreia Você pega aí daquele jeito Alô? Alô? Tem os mesmos direitos que o jovem? Eu acho que sim É só ter força de vontade e fé em Deus Em matéria de diversão A senhora acha que ele deve ir para todas as festas? Não, para todas as festas não Assim, aquela festinha deles Que tem dos idosos E o que a senhora acha de idoso Que se veste igual a gente nova, né? Assim, idoso que não usa cueca Veste, usa minissai E a senhora concorda? Também não Por quê? Porque uma pessoa idoso com shortinho curto Fica muito esquisito Ah, né? É Pois tem idoso Aí tu bate a minissai É um topzinho Uma calça de lá Que diz assim Não, que é bonita para ser mostrado Não, pois eu Pois eu Sou idoso Mas não concordo com essas coisas Mas os dentes Tu concorda em sair mostrando Né, tubarão? Dentro do rodar Sua mãe, filho de ra... Tubarão? Olha, você está ligando Para a casa de uma pessoa Errada Que você não imagina E você vai se dar mal, viu? Mas rainha da casa É de tubarão? A p*** Cliparil Tu também tem os dentão Igual de tubarão? Não, filho de ra... Tu, 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 tu Tubarão Tô, tu, 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 tu Fala Fala, Fala, munição Vou ligar agora daquele jeito Pra ver se pega a ane Ô, povo bruto Vou ligar agora, minha confiança Liga lá Liga lá Lembrando, nunca confie em vendedora Que diz Ah, Maria, ficou lindo em você É verdade Nunca confie Isso é falsidade É confiança Só nos portos SP Já sabe Confiança de abastecer Com o melhor combustível De rodar com tranquilidade É nos portos SP Abastece nos portos SP E veja a diferença Combustível De primeira Pensaúde Do motor do seu carro E sua segurança Atualmente, doutor Entendimento diferenciado Vai lá Encontre o melhor Nos portos SP Confiança Em todo lugar Agora eu vou ligar pra você Daquele jeito Exatamente, doutor Pega Alô? É a dona Raimunda que tá falando, né? É, neguinho Diga seu recado, neguinho Não, neguinho não É o personal Nego Night É porque a senhora se inscreveu Pra assim Ter aula de academia Com personal Aí eu queria saber Quando é que a gente Pode começar as aulas É, mas eu nunca me inscrevi não De jeito nenhum Doutor Raimunda Pra eu preparar o treino Como é seu corpo? A senhora é alta Magra, baixinha, gordinha Como é? Não Não, só baixa Mas é um corpo inormal Ah, isso é uma boa definição Deixa eu botar aqui baixo É com o corpo normal É Não, Raimunda A senhora já fez academia Na função marombo? Não, fiz não A senhora pretende ganhar Quantos quilos de massa muscular? Não, de jeito nenhum Não, não De jeito nenhum Não quero nada disso Mas a senhora deu seu nome Pra mim Pra ficar com o abdômen trincado A senhora não quer mais não? Não, eu nunca dei nome Pra academia não Nunca dei nome não Oi, põe na ficha da senhora Tá dizendo que a senhora Tá querendo ficar musculosa E aplicar anabolizante Eu vou logo dizendo Que eu não aplico não, viu? N-n-nabolizante em mim Põe minha filha Isso é um fim de mundo Que nós temos Põe Até logo Eu não quero E obrigado Desculpa, tá bom? Então tá certo Eu só peço que se a senhora Vinha aí Traga um pano de chão Porque senão vai sujar a academia Né? Porque a senhora não é mijona Mijona? Mijona é você e sua mãe Senhora não mijona rede, né? Filho da c*** Mijona Você quer que eu ligue pra delegacia? Seu vagabundo Tem o que você fazer, rapaz Minha senhora Eu sou personal Eu Você pode ser o c*** Que você seja Mas tu também mijona rede Quando tu sonha? Sua mãe O seu pai E as suas irmãs Eita Calma, jararaca Que foi o joão Mas não suma, mulher A hora do moção Fica a vinha Do moção Lama na grande Lama na grande Papai Lama na grande Amo Eu vou fazer uma pesquisa Porque as pessoas engordam Exatamente, doutor O senhor sabe como Porque as pessoas engordam Depois do casamento É, 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 é nós Ô Ô Eu gostaria de falar com Morgana Quem gostaria? Doutor Morgana Meu nome é Pedro Pita E a gente é de uma onda Em defesa do casamento E a gente tá fazendo um levantamento Pra saber com as pessoas casadas Dona de casa Por que é que o marido Ou a mulher Depois que canja Eles engordam O que é que acontece? É assim Porque tem pessoas Que quando tá estressado Como demais, né Aí engorda Tem pessoas que é assim Ansiedade, né Estresse Sim, mas por que é? O que é que explica As pessoas engordarem Sempre depois do casamento? É, é, pior que é, né Às vezes tem mulher Depois que tem filhos Engorda muito, né É, porque você vê as fotos De antigamente, né Pessoal, marido, mago A mulher era bem feita Aí depois tudo engorda, né É, aqui também Aqui era assim Quando a gente morava O homem era bem magno Bem pouquinho Agora tá barrigudo Pronto, a gente anotou As suas observações A gente vai falar isso Na próxima reunião De casais Que vai acontecer Em Stuttgart Na Alemanha O nome da senhora É Dona Morgana, né É, isso É porque a gente conhece você Pelo apelido Como é o apelido? É quartinha, né Não sei Pode ser de sua mãe Tu ficou igual a quartinha Depois que casou, foi? Porque não falta Que se alguém não Quando a gente quer trabalhar Não falta, não Tá tão tranquilo O próprio não querendo, né Mamãe O faca 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 É respeito O que É filho de Vai ligar pra tua mãe Filho de quem? Ei, se ela é quartinha Tu é o pote, né Você é o filho de R$ É hora com o saco De tua mãe Filho de R$ Viu? Me dê o celular de quartinha Pelo lugar direto pra ela E você não atender Vai ligar pra dentro do R$ De tua mãe É filho de R$ Vamos quartinha Oi Mamãe, uma ligação pra ir Deve ser pelas trompas Alô? Oi, potei nervinho Mas tá tudo bem? Tô bem E você? Quem é você? Ô, Dona Vilma É o seguinte É que eu queria falar Com a senhora Eu tô ligando pra dizer O negócio da história Que tá acontecendo, sabe? A história de quê? A senhora não ligou pra casa De um pessoal Mas ficou dizendo As coisas com ela Soltem, soltei, soltei E a pessoa ficou meio assim Eu não tô nem sabendo Nem quem é De onde é esse povo? Não foi a senhora Que ligou pra lá, Dona Vilma? Não foi eu não, meu filho Ó, então é o seguinte Quando ligar pra casa dela Gente, soltei, soltei Não sei o quê Aí ela disse Que escomerci Quando escutou, né? A senhora chamou ela De proboscido E paróquicito, né? Ó, meu Deus Não, meu filho Perdão Pelo menos não fui eu não Ah Eu não gosto dessas coisas, não Nem, nem E nem Como é que eu vou Descunhar uma pessoa Sem eu saber Se eu conhecer E foi muito pior A senhora ainda Chamou ela de implícita Aí vai Não sei nem o que é isso Pelo amor de Deus Não, perdão Que eu não fiz isso, não Eu nem sabia Mas chamou ela de substantivo Nem eu E no final Ela disse Que a senhora Tinha ficado assim Toda Assim mesmo Não sei o que Não sei o que Ainda chamou ela Antes de ligar Chamou ela de pernosta Meu Deus Você viu que nome é esse Meu filho Não foi eu não Procure outro Que não foi eu não Se botaram meu nome De covarda Que são Que eu nem conheço Os troços Mas dona Vilma E quando a senhora Mochão Azulei Chamou ela de fugaz A senhora Estava querendo dizer o que, hein? E eu sei E quando chamou ela De sumidade Pior Mas a senhora Chegou a chamar ela De trigliceride Não, não sei nem O que é isso Mas dona Vilma Tá falando comigo, né? Uhum Pois foi alguma bandida Alguma covarda Que não tem o que fazer Então meu nome Fuxico Fua Mas não foi eu não E quando ela ficou calada Que a senhora Chamou ela de neurastênica Eu quero isso aí, hein? E eu sei E eu sei Que aqui não tem isso, não Ah, que aí Só tem oito de tomada, né? Seu Cê botar o dedo Acaba Tenha vergonha Acaba Sem vergonha Tá descobrindo Eu vou descobrir Quem é você, viu? Vai embaixo Comigo Viu, seu cachorro Que conversa de fato Baixo comigo Acaba Sem vergonha Oito de tomada Faz o fio terra Então Olha Alto lá Acaba Viu Alto lá Ah, cê tá falando Com eletricista, viu? Acaba Essa vergonha Eu tô perguntando Que é você Eu não tenho culpa Na justiça Mas tem com oito de tomada Ah, cê não tem alfabetização, né? Ah, maria Chau, au, 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 mução Fala Fala, mução Chama na grande Chama, chama Eu vou ligar agora Que eu tô ligando Boa tarde, hein? Eu tô aqui nessa, mu Vai morrer me ligando Mas eu não atendo Ah, essa cantada é massa Massa É Lame Fortaleza Ah, agora Lame é massa Lame é uma delícia Massas instantâneas É Lame Fortaleza Leve pra casa Sua refeição Pronta em três minutinhos Só três minutinhos? Só três minutinhos Sua refeição Tá pronta na hora do lanche Do jantar Do almoço Já sabe Lame Vai com tudo O que cê que vai em casa Vai com ovos Com carne moída Com salsicha Lame Lame Descomplique Três minutinhos Tá pronto Vai de Lame Fortaleza Solange Eu vou morrer Solta o burro Empurra o burro O nega Bora Eu vou ver agora Se solta o burro Exatamente É pra soltar não Ele solta A quinta perna É pro teu lado É pra soltar não Solange Pera aí Vamos lá Vamos, vamos Alô Alô, é Solange? É Que boda, Solange Tudo bem Quem é? É sobre as músicas Que a senhora baixou Eu tô querendo saber Quantas músicas foram Música? Sim Que música, meu filho? Dona Solange É porque Lupe Lopes O cantor das multidões Ele disse que a senhora Baixou aqui Quem disse? Lupe Lopes O gogó de ouro Mas nem conheço, meu amor Mas a senhora não baixou A coletânea completa Dele no computador? Meu filho Eu nem entendo de computador Não entendo de música Eu não tenho computador Eu só sei ver Quando o povo me mostra Dona Solange Agora a senhora baixou Só pra senhora Ou baixou pra piratear Em LP? Meu filho Eu baixei em que? Que eu não tenho computador Não, meu filho Eu não sei de nada De internet Nem internet eu tenho Meu anjo Pois, Dona Solange Como o Lupe Lopes Não sabe ler Ele pediu Pra eu lhe dar Pra senhora, ó Será que alguém Tá usando meu nome, meu filho? Se for, eu lhe dar pra polícia Pra polícia Mas quando lhe dar pra polícia A senhora vai falar Que é a pereba? A pereba? Sim A pereba tá na perna, é? Deve estar dentro de suas calças Ah não, é? Ah, dá Será, hein? Ónimo Alô Eu sou o velho da terceira idade Seu faltou com respeito Comigo, viu? Faltou com respeito Ei, chama ali meu primo Que é policial Peraí Não, não chame não Chama ali Ei, chama ali pra falar com ele Ó, eu vou chamar meu primo Que é policial Que tá aqui Ei Foi tu que ligou pra mim Sim, liguei pra tu Tenha vergonha Pereba Tenha vergonha Eu não tenho nem seu nome Pereba Eu tenho o Bini Peguei seu nome agora Pereba Eu liguei pra tu Tu que ligou pra mim Vá tomar um das papas Toma seu freio Ah não, meu filho Lá não O que é que é que é que é que é Lá não tem seu nome A hora do mução O fenômeno está no hora fico pica, pica como são chama, chama chama oh, ó, ó exatualmente FicЙ FICLE 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 FICULT FICLE Alô! Ô, Pocinelo, é só pro leilão! Leilão de que, hein, meu amigo? É que a gente arrecadou pouco dinheiro. Eu tô ligando pra reclamar. Arrecadou pouco dinheiro? Eu tô ligando pra ver se eles podem ajudar com alguma coisa pro leilão. Eu quero saber que leilão é esse. Leilão que a gente fez aqui, hein, Cinello? Mas pra que esse leilão? Pô, eu quero dar dinheiro pra poder ajudar, né, pessoal? Agora a culpa é de vocês, né? Mas por que é culpa da gente? É, vocês garantiram que a gente ia pegar um lance bom e a gente não conseguiu nada. Quem foi que garantiu a vocês que a gente ia... Não, senhor, aqui não tem nada disso, não, rapaz. Mas a gente ia fazer o leilão aí na sua casa. Não, aqui não. É, mas vocês garantiram. Ninguém garantiu nada, não, hein? A gente botou uma foto sua fazendo exame de próstata e não arrecadou nada. Ah, então fica sem valer nada mesmo. Ó, pela foto realmente o bicho não tá valendo mais nada. Ah, com uma... É, me respeite, viu? É, porque eu disse que respeite coisa nenhuma a você, rapaz. Eu sei que... Eu sei com quem que eu tô falando. Um leiloeiro. Cê disse que se não arrecadasse nada podia ir pedir que cê dava. Eu vou pedir o cê à sua mãe. Quando perguntarem se isso na sua cabeça é caspa, responda, não, é chifre em pó. O senhor gosta mesmo da revela. Então fala uma bonita chá, por isso que sempre eu entro no Facebook da Pitu, entre lá, facebook.com.br Pitu Oficial. Conhece, entre lá, faça parte da nação pitujeira, o rei da Paz Geronta, conhecida como Ruela. Ruela? Vou tirar as suas dúvidas com ela sobre a cirurgia de mudança de sexo. Ah, menino. Home, home, home. Alô? Alô, é Dona Veronta? É. Ô, Dona Veronta, tá tudo bem? Tá. Dona Veronta, aqui é da clínica e eu estou ligando para tirar algumas dúvidas da senhora sobre a cirurgia. Quais são as dúvidas que a senhora tem? Não, não é eu não. Mas aqui está o nome da senhora com endereço telefone, porque a senhora não deu entrada para fazer a mudança de sexo, a cirurgia? Não, meu filho, não é eu não. Que conversa é essa? Ah, eu quero uma cirurgia que eu quero virar homem. Tu acha, não é eu não. Alô Maria. Dona Veronta, isso é uma cirurgia muito séria. A gente conseguiu a doação do membro e a senhora fica rindo. Aí eu acho que a senhora está levando na brincadeira, né? Não, eu estou. Eu estou levando a sério. É porque eu nunca fui. Eu não tenho história de operação nem de nada. Por que eu ia fazer isso? Não, não, eu não. A senhora vive com alguma mulher? Não, senhor. Que conversa é essa? Não, porque se a senhora quer mudar de sexo, a senhora já deve viver com uma mulher, né? Não, não sei não. A senhora tem o sonho de ser pai, é? Ah, para lá. Alô? Opa, você é o que de garanto? Sou filha, sou filha. Opa, você estava escutando aí a conversa, não estava? Estava. E eu estou achando que isso é um trote, porque não tem fundamento, não tem encabimento. Aí por que vai mudar de sexo? Por que vai isso, vai aquilo? Não, não tem cabimento. Só para a gente ver se não houve algum engano, ela tem algum apelido, fora o nome dela? Não, não tem nome nem tem apelido. É esse nome, o nome dela é esse mesmo e pronto. Pois aqui no pedido tem um apelido. Não, pois ela não tem apelido não. De jeito nenhum. Está dizendo aqui que ela é conhecida como Ruela. Não, isso é um trote, viu? Isso é um trote. E é Ruela? Está dentro do seu c**o, caba-se-vergonha. Vai criar vergonha em sua cara e vai procurar o que fazer? Vagabundo ter vergonha. O nome dela, por favor, é esse Ruela. Ô porra, ô bruto. Ai, não é minha. Tem que ver uma rua grande, é pequena Ruela. Ai, não é minha. Ô, ô, ô. Eu não estou dizendo a você que não liga mais para cá, que você está com o c**o e coisa fazendo hora de nossa cara? Eu não estou dizendo a você. Eu não queria falar com tu, não. Eu queria falar era com o Ruela. Seu r***o. A Ruela está dentro do seu c**o. Vai achar quem c**o é seu c**o. Caba-se-vergonha. Deixa eu atormentar os outros. Eu vou dizer a ela, viu? Você não liga mais para cá, crime é igual em sua cara. Não liga mais para cá, vagabundo. E Ruela? E tua mãe? E tua mãe, como é que está aquela p**a? Ela está aqui, perguntando para o Ruela. Fela da p**a. Rapaz, que diz comigo, não. Fica de r***o. Tu não me conhece, não? Pois é, você é um corno. Fela da p**a. Fica de r***o. Não é um bicho exalçado. E porra, porra, porra. O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Fica de r***o, é só pegar aqui, só na orelha. Chama, chama, chama na grande. Bota pra Deus, papai. Tô sabendo. Tô sabendo. Tô, tudo de novo. O céu está no ar. Ai, tira a calma. Chama, chama. Chama na grande, papai. Chama, chama. Ai, que me xinga. Já quer um programa lotado de pegadinha. Eu vou ligar. Vamos ver se pega ar. Quer que é fuleira, o de motel é mostro. Você sabe que o Brasil está igual a sala de espera de exame de próstata. O povo sério, tenso, com medo. Mas no final, todo mundo toma naquele lugar. Lá nem nada. É, que eu não discuto beleza de mulher. Ela me querendo, já basta. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Viga, viga. Como são? Chama, chama. Agora, eu vou... Vai ligar aqui pra gente. Agora, eu vou... Pra pessoa... Pra pessoa... Pra pessoa... Pelo, estou com um alicato. Pega o burro dele. Pega 50 reais. Pega 50 reais. Pega 50 reais. É moleque. Pega 50 reais. No burro dele. Pega 50 reais. Pega 50 reais. Alô. Alô. Espera aí. Quem está falando? Opa, quem está falando é Rodrigo. Sim. É porque parece que ligaram pra cá, pra mim, ligaram pra mim, foi. Quem é Rodrigo? Não, porque parece que ligaram pra mim, dessa casa aí. Não. Alguém ligou pra mim daí? Não. É porque eu queria saber de vocês aí. Não ainda, menino? Hã? Não é porque eu queria saber de vocês aí, porque deixaram um recado no menino aqui. Quando eu chegasse da roça, eu ligasse pra mim, o que era? Da roça? Vocês estavam me ligando pra que era? Eu estou falando da roça? Meu filho, ninguém ligou pra mim, chamando você, não. Tu está ligando de onde? Você peidou? Foi bem tua mãe. A senhora está me chamando, é? É, a p*** que lhe pariu. Não, não. É porque eu só quero um peido aí. A senhora está me chamando, é? Acaba sem vergonha. É, não me enrola não. É a senhora mesmo que está me chamando, né? Oi, a p*** que lhe pariu. Oi, você que está pegando. É o p*** que lhe pariu, mãe. Tchau, 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 moção. Eu, 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 eu! Você, pega? Eu quero help, põe! Liga lá! Liga lá! Olha, olha, olha... Olha, olha, olha... O que é o meu? Tá sendo morrido... Lama! Chama! Mais uma pegadinha do canal André Manuel... Pegadinhas Brasil. Alô! Alô, quem é? Oi, quem tá falando? Você da clínica do doutor Carneiro, tudo bom? Se diga. É o seu anjo que tá falando? É ele mesmo. Hum, tá guardando só um pouquinho do teu jeito que eu vou passar pro doutor Carneiro, viu? Claro. Alô? Seu anjo? É ele mesmo. Hum, pois ele sabe que era o senhor. Aí foi questão de sair do consultório, deixou até um paciente que ele ia fazer um toque lá e veio lhe atender. Fala com ele. Mas... Fala recém aqui. Não, não sei porque é parte médica. Deixa eu passar pra ele. Fala com ele que ele tá escutando que ele tem bluetooth. Alô? Alô? O que foi que ele disse, hein, joel? Ai, toma na fundo, homem. Seu anjo, ele disse que sua gaiqueira tá muito prejudicada. Oi, vou bater e eu não quero nem conversa que acaba sem vergonha comigo que não presta. Ele tá querendo comer o capim da sua fazenda. O capim da sua mãe? Mas mãe rapou, não tem mais, não. Quem é que tá falando? Opa, cidadona. Oi, doutor Carneiro. Coi doido pela senhora. Fala aí, doutor Carneiro. Tenha vergonha, cabra. Sem vergonha. Vá com suas pilheiras pra casa da sua... Sem vergonha da sua mãe. Cabra sem vergonha. Não cabra não, Carneiro. Isso é gente mal educado nele. É seu pai, sua mãe. Cabra sem vergonha. Ele é gaga, né, doutor Carneiro? A hora do moção. O fenômeno está no hora. Pegadinha do moção. Oi, mais uma pegadinha aqui não para. É de conforça, né? Tá, eu falo. A medida é toda. Nesse pouco essa que o insônia é uma queda de reggae. Com a mela bem alta e bota os meninos para a sânia e tucar no instante se acorda. Eu lavo tudo. Ele tá fumando. Alô? Alô, Nadinha. Aconteceu com a casa que eu fiz. Hein? É, Nadinha, é? É. E cadê o chama? Tua filha tá aí? E o que você quer com ela? Nadinha, eu tomei a sinha porque o menino tá aqui e levou uma queda. Um menino? Sim, o menino tá aqui, mas ele levou uma queda. O nome dele é Loro. Loro? É. Donde ele é? É, daqui mesmo. É só desculpa, Cassi. É porque eu vinha num podo e ele vinha num jumento. Aí nós vinha correndo e o jumento riscou e ele caiu. Mas vocês, vocês tem coisa que sobe pro demônio mesmo, né? Pegar jumento e vinha cavalo em jumento? E ele é filho de quem, meu querido? Mas eu não sabia que o jumento era brabo, não. Vocês, se um jumento tá no tabuleiro, você pode ser brabo. Como é que você sabe que é manso? Hein, amor? Mas Loro disse que sabia andar. Me diz de que ele é filho pra poder eu saber que é esse Loro. Ele é filho. Ô, meu filho. É porque ele tá estacalado aqui e levou um baque. Ô, Maria. Ô, meu filho. De quem ele é filho? Cê sabe? Eu não sei não. Mas ele é aquele que disse, vai me leva. Ele veio de correr agora. Ô, Maria. Ô, meu Deus. Não, meu querido. Onde é que cê tá? Eu tô aqui perto do mato, aqui no tabuleiro. Quem tá falando? Por favor, me diz teu nome. É o Geraldo. Geraldo? Ô, Maria. Eu só desculpe ter assim, dona Nadine. Eu vou dizer um negócio. Diga. Ele tá dizendo aqui... Ele tá dizendo... Que a senhora tem uma sureia que parece uma tenda parabólica. Ó, cê diga a ele que vai pegar o jumento e amarra a corda do jumento no... dele e ele suma, viu? Mas vocês... Que isso, dona Nadine. A senhora não rebusca a gente, não. O delegado busca vocês, viu? Cabo irresponsável. É cachorro e vela preta. Pica, diga. Tu não sou. Mais uma ligação no para que é direto igual a colseira de macaco. Eita! Seguinte, eu vou me pegar agora. Vamos ver se pegar. Nome, telefona, resenha, o moído, o lariado... Homem. 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 Alô? Alô, Jaira? Liga. Jaira, é um rapaz que chegou aqui de viagem. Aí ele tá dizendo que é aparente de vocês. Aí eu não sei nem se vocês tão sabendo que ele chegou aqui. De quem tá falando? Não, tu não me conhece não, Jaira. Eu trabalho aqui onde pega carro. Ele pega carro? Aqui vizinha rodoviária. Aí ele disse que vocês não consideravam ele, que ele chegou de viagem. Vocês familiares, não vieram nem buscar ele. Quem foi que ele disse? Não, de você que ele disse. Rapaz, Jaira é muito sem consideração. Aí você não perguntou o que é o nome dele, não? Não, é porque é o seguinte. Ele tá com papelzinho, os papelzinho que tá na mão dele. Eu peguei porque ele não sabia ligar. Aí diz que tá aqui, Jaira, Rafael. Você é o que desse Rafael? Eu sou filha. Aí tá vendo, Jaira? Bem que ele disse aqui como é que você é da família dele. Não vem buscar ele. Ele tá dizendo, né? Peraí que ele tá vindo aqui, peraí. Tá na rodoviária com o direto esse daqui. Revoltado. Eles vão buscar ele. Chegou de viagem. Mas como é que ele sabe quem é essa pessoa? Ah, ele tá aqui, Jaira. Eu vou botar um aparelho no vídeo e fala com ele aí, vá. Tá. Diga. O seu família não sabia que era no hospital aí, não. Ele tá dizendo que respeite ele, que ele não é doido, não, viu? Pois é, com respeito que você tem, porque senão eu vou ligar pra delegacia e vou dizer onde é que vocês estão. Mas acima de tudo, ele é seu parente. Eu conheci pela jura aí, né? Como? Olha. Olha, o meu telefone tá registrando aqui o nome do seu telefone e o delegado vai agora aí. Ih, delegado, tira aqui. Peraí, eu não peço pro delegado não. Escuta, ó. Você sabe seu nome agora, seu filha da p***? Viado safado. Mas respeita o rapaz. O rapaz aqui é seu parente. O parente do tua p***, seu filha da p***? Vai, fala com ele aí, vai. Vem aqui, vem aqui, que eu vou te falar direito pra você. Eu vou te dar um tiro na sua cara pra você aprender a ser homem, seu conto safado, filha da p***. Isso é pelo sorriso, não. O Brasil é só moção. Começou na medida toda o meu trombone. O meu trombone. Eu vou ligar pra Alice. Eu vou dizer pra ela, assim, pedir um emprego de guia turístico de beco escuro. Os conselhos estrangeiros gringos, conhecer beco, boca de fuma, ela vai com ele de Deus. Cuidar um monstro, sabe? Ela é cabeça de p***. Quem será? Homem, 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 homem. Alô? Qual o seu nome? Oi? É a Alice que tá falando? É, quem gostaria? Ô, dona Alice, a gente é aqui do classificado de emprego e viu que a senhora tá querendo emprego como guia turístico de beco, não é isso? Como é que é guia turístico? De beco. Se inscreveu quanto? Quem foi que se inscreveu? Ô, tem só um emprego muito arriscado, dona Alice. Vocês se inscreveram, mas tem que saber que é pra levar turista pra boca de fuma, assim, com as quebradas muito escuras, tá entendendo? Mas se eu tô te falando que a gente não se inscreveu, como é que tu quer saber porquê? Se a gente não se inscreveu? Mas, dona Alice, a gente tem que saber quem foi que se inscreveu com emprego de guia turístico de beco. Ô, meu filho, eu não sei não, dá licença, o que é que tá acontecendo? Oxe! Será que eu tenho que chamar um advogado pra ver o que que é isso? Não, eu queria que você chamasse Cabeça de Pichula, porque essa inscrição tá no nome dela. Aqui não existe isso não, que palhaçada é essa? Cabeça de Pichula? Eu tenho, mas qual é a sensação de entrar num banco escuro? Exatamente, doutor, a escuridão é igual às trevas. Eu tenho, mas não vou, não cai de novo não, meu filho. Sem juízo, meu filho. Tá somando, tá somando. Ó, 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 ó. Alô? Ei, cadê a Cabeça de Pichula, hein? Cadê do **** da sua mãe, seu crequinho, seu filho de uma égua? Vai tomar no buraco pro seu ****. Vou nada. Pera, pera. Alô? Alô, não, cadê o refeito, hein? Rapaz, tá pedindo refeito pra quê? Atenda sim, pois não, doutor, o que deseja. E é, né? É, cadê a Cabeça de Pichula, hein? Pode ser o **** do **** da tua mãe. É, é um refeito. O refeito é uma porra. Mãe puxa de uma perna, viu? E a minha que já morreu? Mãe tem cansaço, viu? E a minha que já morreu? Lascou-se. E Cabeça de Pichula, hein? O **** vai ser a **** da tua vó. Eu respeito, viu? Respeito uma manada, rapazada de encheu o saco. Procure respeitar uma pessoa, entendeu? Tem? Olha, eu não faço essa mulequeira com ninguém. Eu nasci reteitando e sei reteitar. Pai, tu não sabe quem eu sou, não. Eu tenho medo de homens? É. Quem lhe contou, eu velho queria ter medo de homens. E não foi a Cabeça de Pichula? Que **** de que pariu, rapapô? Tu parece que tu também tem uma cabeça de Pichula. Vai cagar, rapaz. Toga aí. Vai cagar! Vai cagar! Vai cagar! É meu, é meu, é meu, é meu. Mandou outra? Eu tô ligado no programa com o município. Mais uma pegadinha do canal André. André, pegadinhas do Brasil. Pichulzinha do buchinho. Pichulzinha do Brasil. Pichulzinha do Brasil. Pichulzinha do Brasil. Existe, ela? Não tem? Ela tem um buchinho, aí chamam ela de emprenhada. Fica da crenha não, faz assim naquele buchinho. É. O assunto que eu vou puxar com ela, é para dizer que ela assim, está querendo ser modelo de calendário, de burracheado. Isso, não é? Ótua gastada. Ótua gastada. Ótua gastada. Ótua gastada. Alô! Alô, é Dona Risseia? É ela mesmo! Tudo bem com a senhora, Dona Risseia? Tudo jóia! Dona Risseia, eu sou açougueiro e retratista nas horas vagas e a senhora se inscreveu para ser a nossa modelo de calendário de borracharia, não é isso? Eu não, eu me inscrevi nisso aí! Ah, mas a senhora se inscreveu para tirar essas fotos para ser modelo de borracharia, que vai ficar nos postos, nos banheiros, nas portas da borracharia a senhora é só de biquíni e calça leg, não é? É... Ave Maria, eu tenho pavor de tirar foto, eu pareço uma macaca por ano, Deus é mais! Diga senhora, Dona Risseia, a senhora é modesta! Foi a senhora, não foi? Não foi eu não! Agora, Dona Risseia, a gente vai tirar algumas fotos assim, não é a senhora? Com fio dental topless, agora só vai pagar pelas fotos que os borracheiros gostarem, entendeu? Não, Deus é mais! O mesmo é a coisa de uma macaca apanhando, Deus é Jesus! Agora, Dona Risseia, a gente paga mais pelas fotos que a senhora saiu pelada, tá entendendo? Deus é mais! E mesmo eu não gosto de tirar foto vestida e imagino pelada! Jesus tem misericórdia! A senhora tá nervosa, né? É, eu não! Eu tô achando a graça do para-serve, meu filho! Pois, Dona Risseia, a senhora acredita que quando a pessoa escândalo da toque botou seu nome, ela se inscreveu com apelido! Tem apelido, é? Apelido! Como é apelido? O apelido que ela escreveu a senhora aqui é emprenhada! A senhora tem um buchinho, né? Vai tomar banho que cê ganha mais! Emprenhada! Emprenhada! A senhora é acabada? Agora... Tá com medo! Homem! Emprenhada! Falou! E se ela já tá de biquíni pra gente bater as fotos? Vá tomar em seu c***! Se respeite! Ela disse que sonhou comigo e me ligou! Quem? Você que ligou pra ela! E vai tomar em seu c*** mesmo e acabou! Eu não quero falar com tu, não! É com emprenhada! Ó, vá tomar em seu c***! Pera aí! Fala aqui com o marido dela que é melhor! Volta! Volta! Alô! Opa, amigo! Não era com você, não! Aquilo que ela era com o Rio Sérgio! Pera aí! Você ainda tá enchendo saca ainda com isso, é, rapaz? Falando em saca! Ela é emprenhada porque tem um buchinho, né? Cê é be... Cê é be... Cê é beça não, seu filho da c***! Eu... Eu tô... Eu tô falando seu nome aqui... Seu... 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 Seu num aqui, seu sacana! Em vez de caçar meus numos, caça um remédio pra sua morroida! Cê é beça não, seu filho da c***! Seu... 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 Você é cachorro sem vergonha, filho de uma c******. Pode gravar, grava, 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 grava aí o que eu tô dizendo. Grava filho de uma égua, que eu nunca liguei pra você filho de uma égua. Grave, grave filho de uma égua, você seja homem, apareça, mostra sua cara, diz quem você é cachorro. Eu sou homem que tomou seu coração. Cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga pra casa dos outros culamãs, filho de uma égua. Agora eu vou descobrir quem você é filho de uma égua. Ainda bem que eu já sei que vocês são tombadas. Rapaz, 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 cuidado, viu? Cuidado com vocês pra não cair de lado. Cachorro sem vergonha, filho de uma c****. Que isso, suas tombadas. Suas tombadas. Obrigadinha, tu não sou. Essa bebida é tonta. É tonta. É tonta. Só sabe como. Que latente, que latente, que latente. Eu vou ligar agora pra Estelina, o seguinte, ela é muito briguinha, tá? Arruma briga, confusão, aí chamam ela cabronco, sabe? Cabronco da festa. Eu vou dizer que o cisco tá chegando na cidade e a gente vai convidar ela pra dar o ingresso e ela fazer alguns números. Por exemplo, ficar lá em cima do picadeiro, mergulhar e cair dentro de uma garrafa. Entra aí aquela maninha. Entra dentro da jaula do leão só pra fumar um cigarro. Entendeu? Sabe como. É, o leão aposentado, gosta de jogar domino, baralha. Aquele leão de cisco que junta muita mosca, hein? Já dá do pouquinho. Ai, Maria. Vamos ver se ela é pai de cisco. Onde, 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 onde. Oi. Alô? Oi, quem tá falando? É a Estelina, é? É. Dona Estelina, a gente tá aqui do cisco do palhaço Chiola e a gente tá se instalando aqui na cidade e quero lhe convidar pra participar do número dentro da jaula do leão. Deus me livre de ela entrar. Oi? Na jaula com leão? Sim. Isso não. Então vamos ver outro número que a senhora possa fazer. A senhora podia ir lá pra cima na corda-bomba, lá em cima do mastro. A senhora tem medo de altura? Demais. Casa que tem escada pra mim. Ah, então desista de escada demais. Vamos pra outra. A senhora podia participar do número do nosso atirador de faca, o Seu Aderaldo, e a senhora fica numa tábua girando e ele vai arremessando faca. Hum. Eu não fico não. Eu faço a cair na hora. Então eu vou botar a senhora Dona Estelina pra participar do número de mágica, que a senhora vai ficar dentro de uma caixa e o mágico vai serrar a senhora em três partes, a senhora dentro do armário. Não bote não que eu não entro. Mas eu não estou indo. Passaram na minha casa da senhora. A senhora deu seu nome dizendo que queria e agora tá desistindo. Eu sou desistida todo o tempo, porque aqui não passou ninguém na minha casa. Mas a senhora podia pelo menos ficar deitada no chão do globo da morte, dois imortes passando do lado da senhora tirando cima. Mas eu não fico não, moço. Eu não fico não. Eu não deite no chão, se eu deitar eu não levanto. E a senhora se deitar no chão do picadeiro com um elefante passar por cima? Hum. Não. Eu não tenho quem faça deitar. Mas Dona Estelina, o sítio ia estar lotado. Dois pessoas e o palhaço ia chamar a senhora pelo apelido pra senhora ir pro palco. Como é o apelido? E não é cabrunco? Como? Seu apelido não é cabrunco? Ô do c**** seu. Cabrunco? Vixe! Pegada de amor, Dona. Será, hein? Quando uma pessoa diz assim pra andar na geora de um leão, é perigoso, Carniça? É, que tem confidencialidade. Quem tem? O... o indivíduo que vai entrar. Ah, eu sou o leão não, né? Eu não vou ligar de novo, não. Foi nada. Lega, 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 lega... É bicha bruta. É o santo da boca, é brunco. Ixi. Homem, homem. Alô. Alô, tá, brunco? Tá aí? Tá? A tua mãe não tá, não. E nem mora aqui também, não. Mas cabrinho não tá aí dentro? Mas é no meu não, é no seu c******, o meu todo é a poladinha da Silva, sabe? Eu morro em uma empresa de ônibus, a marca da Silva. Mas é a poladinha da Silva. É a poladinha diferente. Sério, meu carinho, isso aqui pega uma catraia, sério mesmo, eu vou lhe dar mais de novo. Ô, pô, pô, monstro, viu carinho? Exatamente, doutor. Homem, 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 homem. Oi, quem fala? É da casa de Estelinha, chama ela, por favor. É, meu bem, é, diga logo o que cê quer. Chama ela aí, diga ela que é Pimentel. Quem é Pimentel, meu bem? Pimentel, aquele que te embustou atrás de um cocel. Oh, mas é engraçado. Meu filho, cê quer falar alguma coisa, fale. Eu não já falei do busto, eu ia fazendo em tu. Do seu, seu arrombado, cara da p***. Cê tem o que fazer não, tem não? Ah, cê me respeita. Me respeite você, seu filho da égua. Ah, cê... Ô, cê é bom conversa, cê chama e tá brunco, vai. Vai, pega chifre, lascada, arrombado. E aí, tê que porque, já traga um cocel. Pegadinha, tu não são. Vamos ver uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Pegadinha, tu não são. Eu vou ligar pra vó, né? Que a senhora bufa Ela tem um buraco da eventa muito aberta E nem eu Eu vou dizer que vazou uma música dos Beatles Foi ela Os Beatles Os Beatles É o John Lennon Elton John Pô o Macaco Pô o Macaco, não Olha como Onde Alô Opa Oi É Dona Vera que tá falando, né? Sim, é Dona Vera, a gente aqui é da BMW E a gente tá ligando Porque vazou uma música nova Dos Beatles E pelo IP do seu computador A gente descobriu que foi a senhora Que vazou essa música Pra internet Que história é essa? Isso não é piada não, rapaz Pois o FBI investigou E se eu tirar a carinha dessa música Saiu do computador da senhora Você tá mexendo com uma pessoa errada Que tem nada a ver com negócio de som De música pela internet Pelo 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 zap Nem celular eu tenho E agora mesmo Eu já vou descer Pra tomar, por exemplo Pra não dar esse número Desse telefone fixo Porque eu não sei de nada E pra que a senhora vazou essa música Dona Vera? Não, eu não tenho nada a ver com música Coisa nenhuma não, meu irmão Você pode ter Você tá, né Uma pessoa errada Espera aí que eu vou passar pro meu esposo Que aí você vai explicar pra ele Não, não sei Opa Tudo bom que eu tava vendo aí Sobre a música com Vera Que música? A música Good Night dos Beatles Que significa Ser a bufa Que ela tava dançando com você? É com a sua mãe Com a sua mãe, hein? Não, ela é Vera E você dançando? A mãe, agora é tua mãe Porque ela é muito Ela botou o p*** no p*** Minha ali, olha Não sei como hoje Deixa de ver Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Alô Oi, João Lênus Tá muito chateado Vê o seu cheiro vazado a música dele? Olha, olha Meu celular Tem gravador de voz O cheiro é bufa E tem E vou levar pra delegacia E lá nós vamos nos entender lá Tá bom? Tá bom Mas velho É a cheira bufa É a p*** que lhe pariu Eu falo disso Você tá sem cabelo na venda Eu tenho que cheirar bufa Vai tomar nos infernos Vai Tu tá tão anêmico Cheira essa bufa aqui É o leirão de monstro Que é um legal Hollywood field Então Por aqui É um car É um osso, é um osso, caboclo!